Eles já esqueceram, vamos dizer assim, o objetivo principal pelo qual eles vieram, já muitos já estão atrás de estética, já não querem mais melhorar parte da pesquisa de gordura, vamos dizer assim, trabalhar para melhorar taxas e problemas que eles tinham no início, agora eles querem melhorar determinados músculos, vamos dizer assim. A estética é hoje um dos principais fatores que faz com que as pessoas se afastem da academia, porque as pessoas procuram resultados rápidos e os resultados não vêm tão rápido quando a gente está treinando naturalmente, sem usar anabolizantes. Então, esse tipo de coisa afasta as pessoas. E sem contar também que o exercício físico tem que ter uma parceria com a alimentação, né? A alimentação, com certeza. Para poder realmente funcionar. A alimentação é a base de quem treina. Então, se você não se alimenta bem, você não vai ter bons resultados, você não vai ter uma boa resistência dentro dos seus treinos. Então, a alimentação é muito importante para quem faz musculação, para quem não faz, mas para quem treina e quer buscar a melhor física. Na verdade, para quem, vamos dizer assim, quer uma melhor condição de vida, né? Eu tenho o hábito de dizer para alguns dos meus clientes que quando você investe, você paga por uma consulta nutricionista, contrata um personal trainer para te atender, ou até mesmo comece a frequentar uma academia ou praticar qualquer outra atividade física, você está investido em você mesmo e você basicamente está investido em anos de vida, né? Só que algumas pessoas não têm essa visão, não pensam desse modo. Digamos que você está investindo um dinheiro ali naquele período, nesse período atual, um pouco você pode economizar mais para frente, depende de como seja essa prática de atividade física, como ela seja direcionada e como ela seja acompanhada. Como eu falei no início, né? Então, as pessoas buscam muito a questão física, mas a questão física, ela vem no final. Então, vem primeiro o bem-estar no sono, o bem-estar na disposição. As melhores fisiológicas que a gente chama, né? As melhores fisiológicas. E são ali aqueles resultados que a gente pode dizer que ali nos seus 90 dias iniciais, você não percebe. É tanto que é um período, eu como parte diretamente da gerência de uma academia, eu pensei que é um período onde as pessoas, como elas não veem o resultado no espelho, porque alguns dos meus clientes, quando eles... Imediato, né? As pessoas querem o resultado imediato, né? Eles querem o resultado no espelho, eles não querem outra coisa, eles querem se olhar no espelho e se sentir bem, eles querem ter a autoestima elevada. Só que uma coisa que vocês, os ouvintes têm que se conscientizar, é que antes de vocês obterem resultados no espelho, antes de você ver que melhorou, ah, meu bumbum aumentou, minha perna está mais durinha, minha barriga diminuiu, aquela roupa que não me cabia, agora me cabe, entra com mais facilidade, vamos dizer assim. Antes da gente ter chegado nesse resultado, a gente tem melhoras fisiológicas, você tem melhora no seu sono, você melhora o seu apetite, né? Se você for aquela pessoa que tem uma certa dificuldade, até mesmo para ir ao banheiro, de certo modo, você tem uma melhora também nessa parte. Então, antes da gente ter o resultado visível, palpável ali, como a gente pode dizer, tem todos os resultados que você não vê. Mas isso... Esse fator de não ver é o que afasta as pessoas. Isso, esse é o ponto, o período que o pessoal desiste. Tem pessoas que se inscrevem na academia, passam duas semanas, três semanas, um mês, dois meses e desistem. Por quê? Porque elas chegam para mim e dizem, ah, eu não quero mais, porque eu não estou vendo resultado, isso, isso e isso. E eu até tenho uma cliente, eu converso com ela quase todos os dias e atualmente ela incentiva muito meus alunos. Por quê? Logo que nós começamos o nosso trabalho, nos primeiros 90 dias ela já quis desistir. Por quê? Porque a gente fez a nossa segunda avaliação após esses 90 dias e ela percebeu que não teve resultados visíveis na fitométrica. Nós ficamos querendo entender por quê. Foi quando eu conversei com ela, e direcionei ela para um endócrino. Por quê? Porque a maioria do, a grande parte, vamos dizer assim, do fato de, às vezes, você não obter resultados, digamos que a gente vai estar ligado à tireóide. Então, eu indiquei ela um endócrino, o endócrino, vamos dizer assim, identificou qual era o problema e baseado nessa identificação do problema ficou mais fácil da gente trabalhar. E hoje ela está comigo, já tem quase um ano. Tipo, e atualmente ela incentiva as pessoas, quando as pessoas chegam, ah, eu mesmo quero desistir, porque eu não emagreço, eu não isso. Tipo, ela já chega para as pessoas e já vai dizer, não, mulherzinha, por isso, por isso, pode estar acontecendo isso. E é ótimo você ter essa conversa direta com o seu cliente, até mesmo para aquele cliente que já está pensando em desistir, porque não teve, obteve resultados visíveis ainda. Pegando esse gancho do Antônio, eu vou falar um pouco aqui sobre como é o início da academia. Então, a gente tem, nos seis primeiros meses, a gente tem um período de adaptação e aprendizado do motor. Então, o aluno vai aprender como funciona o exercício, como funciona o exercício livre, o exercício na máquina. Então, os primeiros três meses, ele vai treinar apenas aprendendo como é que faz o movimento do exercício. Então, esses três primeiros meses, o aluno vai ficar um pouco mais voltado a aprender a parte motora do exercício, do que conseguir massa muscular. A perda de peso, ela pode acontecer, porque como a gente está saindo de um sedentarismo para uma atividade física, então, o gasto calórico ele vai aumentar e, consequentemente, vai ter essa perda, essa redução de gordura. Mas, pode falar. Não, eu só ia complementar aqui a fala do Dr. Efrosense, quando ele falou assim, tem pessoas que não vêem o resultado e saem logo da academia. Eu entrei três vezes na academia. Eu entrei três vezes na academia, não vi resultado, como eu queria, de imediato. O que eu vou fazer? Não, não, não. Entrei no funcional. Também, em pouquíssimo tempo, eu não vi resultado de imediato, porque, assim, eu sou o tipo da pessoa que eu gosto de comer. Eu gosto de comer. Que seja, bom, ou que não, mas eu gosto de estar comendo. O problema não é comer, né? É a quantidade que você come, o jeito que você come. A quantidade mesmo, né? Eu costumo comentar com alguns colegas meus, clientes, que o que te engorda, às vezes, não é a quantidade que você come, ou não é o que você come, é a quantidade que você come. É a seleção dos alimentos que vocês fazem. mas aí não chegam para mim, ah, mas eu como bem pouquinho, eu só comia, ou eu só fiz dois, três refeições, eu fiquei sem jantar, tipo, e as meninas podem até falar melhor disso. Isso é aquela, um alimento que tem uma certa qualidade, vamos dizer assim, que tem até mesmo uma questão, um teor calórico. Às vezes, você come uma porção maior que tem um teor calórico, vamos dizer assim, que é uma porção menor que você talvez não se saciaria. Só que as pessoas, como é que eu posso dizer, pecam nessa parte. Eu defendo muito essa nutrição comportamental, tanto é que eu estou fazendo uma pós voltada para isso, porque eu acredito que as pessoas, elas não sabem comer, a forma como comer, a melhor forma de comer, seja na quantidade, seja no teor nutritivo, e eu acredito que as pessoas devem se conscientizar mais, e entender a importância do nutricionista e essas pessoas que são atuantes da academia, que gostam da prática física, se façam uma parceria também com o educador físico, porque eu acho que sem esses dois profissionais, para quem quer um objetivo, uma redução imediata, eu acho que sozinho não consegue, tem que ter apoio e ajuda desses profissionais. Então, ressaltando aqui, sobre a importância da alimentação, a alimentação saudável, ela ajuda a proteger contra a má nutrição, em todas as suas formas, bem como contra as doenças crônicas não transmissíveis, que é a diabetes, a hipertensão, doenças cardiovasculares, então, as deslipidemias, então, essa, a alimentação, a dieta saudável, ela ajuda a pessoa a se manter, ou então, a melhorar a saúde, né? Então, fornecendo ao nosso corpo uma boa nutrição, uma nutrição adequada. Para vocês, nutricionistas, qual foi a maior dificuldade até agora, para vocês, entre os seus pacientes, o que vocês veem, assim, de maior dificuldade em manter o quadro de, de, como é... Então, é assim, a gente tem que ver a realidade do paciente, né? Você tem que fazer um plano alimentar de acordo com a realidade do seu paciente, então, é por isso...